Bom, gente, nesse vídeo eu vou estar respondendo a tag se eu fosse, se eu fosse alguma coisa. Eu vi essa tag no canal da Jaqueline Nóbriga e eu achei ela muito legal, então eu resolvi estar fazendo aqui no meu vídeo. A tag é se eu fosse, se eu fosse alguma coisa. Aí eu vou estar respondendo aqui se eu fosse alguma coisa. Então, essa tag funciona assim. Primeiro, se eu fosse um mês, eu seria o mês de março. Porque eu gosto desse mês, eu me identifico muito, eu acho ele um mês assim, muito fofinho, muito bonitinho. E eu gosto muito desse mês. Se eu fosse um dia na semana, eu seria a segunda-feira. Porque a segunda-feira é um dia que eu acordo com mais disposição, porque é o primeiro dia que eu vou trabalhar, estudar. Então, esse é o melhor dia da semana que eu gosto. E se eu fosse uma data do mês? Se eu fosse uma data do mês, eu seria o dia 22, porque eu seria o dia 22. Porque eu acho, sei lá, eu acho assim bonitinho, essa data que eu acho fofinha assim, porque é 22, parece dois patinhos na lagoa. Então, eu gosto dessa data, 22. Se eu fosse uma estação, eu seria a primavera, porque eu amo flores, a primavera, a estação das flores. Então, com certeza, eu seria a primavera. E se eu fosse uma flor? Se eu fosse uma flor, eu amo todas as flores, sou apaixonada por todas as flores. Por qualquer flor que eu vejo, que eu vejo lá no mato, escondido, qualquer florzinha, eu amo muitas flores. Mas, tem que escolher uma flor. E a flor que, assim, eu mais me identifico, apesar que eu não tenho essa flor. Mas, eu tenho a semente para plantar, que ainda tenho que plantar. Mas, a flor que eu seria, seria a orquídea. Uma orquídea violeta seria perfeita. E, se eu fosse um animal, se eu fosse um animal, eu seria uma gatinha, né? Porque eu gosto muito de gatos, eu gosto muito de cachorro, mas eu tenho uma afinidade melhor com as gatinhas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já vai fortalecendo o canal. E quem é novo aqui, se inscreve aí, compartilha esse vídeo também. E até o próximo vídeo. Beijo!